Entraram na nossa casa e levaram o meu domínio. Eu preciso que o senhor me ajude, viu? Duede nem imagina que está pedindo ajuda ao inimigo. O seu pai agiu como se não tivesse a menor noção do sumiço do Pepe. Uma atuação digna de Oscar. Você teve que puxar se tratando de cinismo. Já que a transação desse rim foi feita de forma clandestina, eu preciso ter a garantia que não haverá falha alguma, entendeu? Eu já posso levar o rapaz pra lá? Faça isso. Amor sem igual. Este programa tem o patrocínio de CV Móvel Estamos ligados Benefit, sabor de uma vida melhor